E uma dica que eu dou é sempre colocar o passaporte dentro de um saquinho plástico. Assim você não derruba nada dentro da mochila e não corre o risco de deixar ele molhado. E deixo sempre dentro da mochila, não deixo nos bolsos de fora, não importa o país que eu vou. A gente nunca sabe, né? E aí eu tô caminhando aqui, pra ver onde que eu vou parar. E aí eu saí aqui, parece um canal. Eu vou até lá embaixo pra ver o que tem lá. Tá bem vazio aqui pra esse lado. Lá pro centro tem bastante gente, porque hoje é sábado. E mesmo com frio. Tem bastante gente. Ó, eu tava ali do outro lado e realmente é um canal. Ele continua aqui pra esse lado. Eu só não sei o nome. Vou olhar no mapa agora pra ver o nome. Não sei se esses barcos fazem... Passam pelo canal. Ou se são bares, porque alguns estão cheios de cadeiras. Eu acho que são bares, porque os caureiros. Tá bem movimentado aqui também, apesar do frio. Doçante família, criança e doguinho. E o bombardeio. E o bombardeio. Tô no meu momento. Como ela fica passeita e tem flores. É um parque em volta da citadela. A citadela é um forte. Porque antigamente eles faziam pra proteger as cidades. É esse ponto aí, bem no meio. Aí tem um parque em volta e a citadela tá lá no meio. E aqui mais pro interior tem um parque pra criança. E aí, acho que ali é a entrada. Mas eu vou lá pro outro lado. Tá vendo também se tem brinquedos. Não sei se aqui tem saída. Acho que tem. Eu virei aqui. Porque lá atrás é um zoológico. E a citadela acho que já tá ali na frente. E aí, acho que lá atrás é um zoológico. É essa borda aí com a citadela lá atrás. Eu acho que a entrada é ali. E aí, acho que tá ali. E aí, acho que tá ali. Aí eu só não vou dar a volta porque eu tenho horário marcado no museu E é longe daqui, eu tenho que pegar o metrô ainda Eu voltei pelo mesmo caminho, esse é o outro lado do canal Dizem que no verão é bem movimentado aqui Porque tem mais coisa aberta, com mais gente Fiz o mesmo caminho do parque, agora eu não vou lembrar o nome desse parque Mas é uma área bem tranquila, residencial E esse parque é bem grelhão e bem bonito E apesar de estar frio, tem bastante gente correndo E acho que no frio é quando a gente tem que se exercitar mais, né? Para não desanimar Porque no calor acho que a maioria das pessoas tem ânimo E se eles não forem sair aqui também no frio Eles vão passar metade do ano dentro de casa Mas aqui para a gente, como não tem tanto frio assim por tanto tempo É mais difícil, mas aqui com frio mais intenso Se você não sair vai ficar mal, né? E aí voltei para essa outra parte aí do centro de Lili Não é tão turística, mas tem muita coisa Tem mercado, tem farmácia Tem aquele mercado express Tem muita cafeteria É uma parte legal, bem movimentada, bem agitada Onde a galera trabalha e vive também E ali no fundo dá para ver o Befroy Que é o comercial, né? Não o outro E aí cheguei na Praça Central A Grand Place A Grand Place